Certa vez um coelhinho muito branquinho, muito branquinho, acordou, se espreguiçou e disse cheio de alegria Que lindo dia, que lindo dia, vou colher umas cenouras pra fazer o meu caldinho E assim dizendo, ele saiu correndo, por onde ele passava, a bicharada alegre perguntava Onde faz com tanta pressa, coelhinho bonitinho, vou colher umas cenouras pra fazer o meu caldinho E assim, pouco depois, o coelho voltou todo feliz, carregado de cenoura até a ponta do nariz Mas, quando tentou entrar em sua toquinha, vejam só o que encontrou Bem lá no fundo, brilhando, estavam dois grandes olhos espiando para fora, muito espantados Era o cabra cabrês que lá estava, de olhos arregalados Eu sou o cabra cabrês, vai-te embora coelhinho, que de um eu faço três Ai, que susto, que perigo, e agora, como é que eu vou entrar na minha toquinha? Ah, já sei, vou chamar um amigo pra me ajudar E o coelhinho, muito aflito, chamou o cabrito E o cabrito foi chegando e foi berrando Mas o cabra cabrês nem se assustou E ainda berrou Eu sou o cabra cabrês, vai-te embora cabritinho Que de um eu faço três E o cabrês E o cabrês saiu correndo, tremendo, tremendo de medo Mas o coelhinho não desanimou E assim, ele foi, foi bem devagarinho e chamou o boi O boizinho veio e mugiu, mugiu Mas o cabra cabrês nem ouviu E ainda berrou Eu sou o cabra cabrês, vai-te embora seu boizinho Que de um eu faço três E o boizinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo Coitado do coelhinho Muito assustado, entrou pelo mato e foi chamar o gato E o gatinho foi chegando e foi miando Mas o cabra cabrês nem se assustou E ainda berrou Eu sou o cabra cabrês, vai-te embora seu gatinho Que de um eu faço três E o gatinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo E o coelhinho, cada vez mais assustado Subiu o morro e chamou o cachorro E o cachorrinho chegou, latiu, latiu Mas o cabra cabrês nem ouviu E ainda berrou Eu sou o cabra cabrês, vai-te embora cachorrinho Que de um eu faço três E o cachorrinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo Coitadinho do coelhinho Desanimado, começou a chorar Ai, 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 ai Eu não posso mais entrar na minha toquinha Oh, como eu sou infeliz Como eu sou infeliz Porém, nesse momento Um mosquitinho muito pequenininho Pusou bem na ponta do seu nariz e fez Zum, zum, zum Não chore, coelhinho Eu vou tirar o cabra cabrês de sua toca Você, um mosquitinho Oh, isto não pode ser Pode sim Você vai ver E assim dizendo O mosquitinho foi bem devagarinho e Entrou de uma vez bem lá no fundo do ouvido do cabra cabrês E começou a fazer Zum, zum, zum E o cabra cabrês começou a gritar Socorro, socorro, socorro Estou perdido Que zum, zum é este que entrou no meu ouvido Zum, zum, zum E saiu em disparada pelo meio da estrada E assim o coelhinho todo feliz Pôde voltar finalmente a sua toquinha Carregado de cenouras até a ponta do nariz E à noite chegou o cabritinho O boizinho O gatinho O cachorrinho E o mosquitinho E o mosquitinho E fizeram a mais bonita festa Que já se viu no meio da floresta O coelhinho do perro O boizinho murgiu O gato mil O cachorro latiu Mas o zizizou E o mosquitinho Pois o cabra cabrês Acorreu pelo calor O cabra cabrês O boizinho murgiu O gato mil O cachorro latiu Mas o zizizou Do mosquitinho Pois o cabra cabrês Acorreu pelo calor Ocomo de apoio O chau O chau Voici o chau Zizou